O meu nome é Luís Moreira Testa e sou cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Durante estes quatro anos nós conseguimos uma coisa fantástica, que foi devolver a esperança e a confiança às pessoas que vivem no interior. Esse trabalho é o trabalho de muita gente, mas principalmente o trabalho do Governo do Partido Socialista. Durante os próximos quatro anos temos de fazer mais e melhor, ainda mais e melhor. As pessoas que vivem no interior têm direito a ter uma vida na sua terra, a criar os seus filhos, a ter esperança no futuro e a poder desenvolver as suas atividades na terra que escolherem. Na verdade, viver no Distrito de Porto Alegre ou nas outras regiões do interior do país significa ter oportunidade, ter oportunidade de sucesso para si e para as suas famílias, para as empresas que aí estão e, sobretudo, ter uma confiança inabalável de que só com o Governo do Partido Socialista é possível fazer aquilo que é um desígnio de uma região, ter uma perspectiva de futuro, ter futuro para as pessoas, para o território, para a economia e para o desenvolvimento do país.